Olha só, Globo Renault, gente, presta atenção, você quer comprar um semi novo com garantia, qualidade, é claro que você procura isso, e aqui na Globo Renault você encontra. E além disso, um preço muito bacana. Tá sonhando com o Fit? Tá aqui te esperando, Bruno. Tá aqui, Fit LX 2006, só R$ 28,900. Gente, é bacana, não é? Vem conferir que tem muito mais, agora dá uma olhada no Clio. Renault Clio 2009, quatro portas completo, ar, direção, vidro e trava, só R$ 24,900. Imagina no carro completo pra você trabalhar, viajar, vem conferir. Agora, esse carro é show, hein? É o... Sandero Stepway 2009, completo com airbag e ABS, banco de couro, só R$ 35,900. Imagina você com um carrão desse com esse preço, gente, claro, você pode negociar, financiar, tem um semi novo, pode trazer. Pode trazer, a melhor avaliação da cidade. Tá vendo, Bruno, tá falando pra você. Tudo isso você confere, olha, aqui na República Argentina. 1014. Telefone, Bruno. 3314-6161. Globo Renault, gente, semi novo, seu semi novo tá aqui, vem buscar. Vem aqui. Vem.